Homem mata urso pra salvar o seu irmão mais novo. As autoridades dizem que a polícia continuará investigando como isso foi possível sem equipe. É, tá bom. Me marcaram nesse vídeo aqui pra gente tentar entender como esse homem conseguiu salvar o irmão e matar o urso. O vídeo não tem informação nenhuma, só notícia, mas um comentário me chamou muito a atenção. O ser humano é muito forte. Inclusive, a verdadeira força do ser humano supera a força da maioria dos animais selvagens. Porém, essa força só se manifesta quando estamos em uma situação de perigo. É um super saiyajin. Esse cara que comentou acha que vive no mundo de Dragon Ball. Segundo ele, durante ali o momento de adrenalina, qualquer ser humano é capaz de matar um urso com as mãos. O problema é que na cabeça dele o urso não tem adrenalina. O urso vai aceitar a morte de boa. Você já tentou segurar um gato? Já tentou matar um gambá com as mãos? Gostaria muito de receber o link dessa notícia. Porque se foi o caso que aconteceu no Arizona, ninguém matou o urso com as mãos. O urso foi morto a tiros. O urso preto invadiu a cabana e atacou um garoto de 15 anos. O irmão de 18 anos distraiu o urso. O urso largou o irmão e correu atrás do irmão mais velho. O irmão mais velho fugiu pra outra cabana, salvando o irmão mais novo. As autoridades foram chamadas e mataram o urso mais tarde. Foi até analisado o corpo do urso pra ver se não tinha raiva porque ele feriu o irmão mais novo de 15 anos. Teve outro caso também em 2018 na Rússia. Dois irmãos caminhavam próximo a uma aldeia, lá em Kamichaka. Esbarraram com o urso pardo adulto. O urso pardo atacou o irmão menor. O irmão mais velho atacou o urso pardo e saiu correndo, distraindo o animal. O urso pardo perseguiu o mais velho, dando assim tempo pro mais novo fugir. Que por sua vez voltou pra vila e pediu ajuda. Só que quando o socorro chegou, o irmão mais velho já estava morto e parcialmente enterrado pelo urso. As autoridades mataram o urso mais tarde. O jovem que morreu recebeu uma medalha de honraria do presidente Putin pela coragem. Morreu como herói. Eu não subestimo o poder da inteligência humana, nem das artes marciais. Mas esse negócio de adrenalina, testosterona, sentidos à flor da pele, como comentaram. Vocês estão vendo muito anime. Isso não é superpoder. Ainda mais que estamos falando de adolescentes. Não de homens no auge. Sabe o que o ser humano precisaria pra matar um urso na mão? Só pra começar, blindagem. Só pra entrar nessa luta. Coisa que o ser humano não tem. Então eu não sei se a notícia é verdade. Mas pode sim. Talvez tenha sido um urso de 10 quilos.